Eu joguei aqui de NIC no Nintendinho. Foi um jogo maneirinho, cara. Não foi ruim não, mas o do arcade vai saber, né? Deve ser pilantra pra cacete. Pera aí. Pronto. Aí. O arcade tem uma fonte inesgotável pra Semana da Zueira. Exatamente. O Drisleya. Foi lançado em tensionamento... Você é um ninja totalmente radical. O espadachinho, a princesa amargo, foi capturado pelo mago da pedra. Salve ela. Boa sorte, cara. Nossa, estourou o meu ouvido. Vai te ajudar. Terra das árvores. Mate o bafo da morte. Caralho, Goku. Você tá esquisitão, cara. A cara de azulejo das criaturas. Ué, era inimigo isso? Como que eu ia saber que aquilo era inimigo? Caralho, esse personagem tá parecendo um trapo. Meu Jesus. O tempo tá... Tá nem um pouco rápido, né? Tá Big Higgs. Tá Big Higgs na... Na ré. O que? O que? Uriah! 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 O maluco tá com cachumba, viado! Out! Out! Uriah! 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 Out! Puta, um baita eco! Uriah! Uriah! Ara boi! Bom trabalho aqui de Nick! Caralho! Terra dos Budas de Pedra! Vença o Spike! Ê, minha semana da zoeira! Caralho! Ara boi! É o Spawner! Eu mato o Spawner! O Spawner! O Spawner! O Spawner! Maravilha! Chegamos nos Budas... Eita! Game Over! Foda-se! Caralho! Caralho! Esse jogo tem carinha de sessão da tarde! Que isso? Porra, esse jogo tá rodando no... No analógico, cara! Deixa eu trocar isso pro D-Pad, cara! Pera aí! Trocar essa porra pro D-Pad! Tá difícil jogar isso na analógica! Jogar jogo de plataforma na analógica é pra... Pra chorar, cara! Ara boi! Quem não tá no nosso grupo no Facebook... Entra no nosso grupo no Facebook... Grupo... Entra no nosso grupo no Facebook... Entra no nosso Discord... Estamos ao vivo sempre de quarta a domingo... De seis à meia-noite! Cara, é verdade! É arte de lanchonete de barra! Aquelas pinturas na parede, né, Daico? Gugu Lanches! Ô, Fintão! Eu uso o controle do Xbox One! É... Que preso é, pala? Esse é o delegado Tá alto o volume? Como é que tá? Parece o José Serra, né? Abaixei um pouco o volume. Terra dos Morros, vença a bruxa excitada, quer dizer, a bruxa chifruda. Ainda tá alto? Nossa, sim. E o jogo tem aquelas cores, xoxas, umas cores, é cor do jogo mofado. O jogo tá mofado. O jogo tá mofado. Eu esqueci o nome dele. Não parece esse carinha? Porra, passei e bati. O Caruso, isso? Fernando Caruso. Caralho, é o Fernando Caruso, velho. O maluco tem que chegar em casa rápido pra jogar Big Rigs. E foi pra casa com a piada quebrada. Eu morri no checkpoint, cara. Que glória! Gostar Agora faz Gostar Oh Nossa vai ser difícil isso Tá dificinho né Felipe Porque é um hit Tu morre cara Porra Nossa Dei morrer Eu joguei esse jogo no Nintendinho Caraca Não sabia que tinha saído pro Game Boy não É a mesma coisa de Nintendinho? Queijei Tive que queijar Volta pro carinha do caldeirão qualquer coisa Não é o Dark Look Caverna da coisa grotesca Destrói Eita Jogo estranho né cara Tem uma vibe esquisita Tem uma vibe estranha cara Esse jogo Eu to sentindo que esse jogo vai dar game over no final Esse lugar tá me lembrando Adventure Island Total Foi traído Essa música é bem legalzinha Fui traído Se esconde aí caroço Nossa Nossa O que? Isso daí era pra ser jogo de Dragon Ball isso? Era pra ser jogo de Dragon Ball isso? Era pra ser o Goku nessa porra? Confirmado isso? Eu sempre morro nesse Eu sempre morro nesse Porra Nossa Que diabo de sapo é esse? Caraca Essa espada faz muito mais sentido ser um bastão Do que uma espada Quem que gira a espada desse jeito? Puta Começou Começou a cachorrada De De Checkpoint Dragun Valeu por seguir Hum O fogo dele durou mais Não sei como é que eu vou pular dele Ô Dragun Sim O YouTube Inclusive Vou fazer um outro canal Pra atualizar melhor Que aquele tá meio Tá servindo só dos arquivos Aqui das streams Obrigado pela audiência Dragun Seja bem vindo De volta Nossa Ele caiu em cima de mim Cara Tá ficando complicado 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 Essa fase tá difícil Como é que eu vou sair daquele sapo? Incrível cara É um movimento terrático Eu vou ter que ler esse movimento Nessa semana aí A gente tá só com jogos Esquisitos Hoje a gente tá desbravando Umas coisas estranhas Do arcade Amanhã teremos Zico Soccer Pela tarde No protocolo É uma stream Sem microfone E webcam Uma stream extra Em horários alternativos Olha lá Que filho da puta Cara Esse jogo É muito Master System Tô no de verdade Não é um jogo Ruim Mas é meio Canalha E aí Adame Tudo bom? Ô Dragun Eu uso Uma Eu uso aqui Zerados Você pode ver É uma planilha Do Do Google Não deixem de entrar No nosso grupo Do Facebook Tem grupo O VST Porque ela É em horas extras Sabe Assim Em momentos que eu não faço stream E aí eu não faço Com câmera Nem microfone Porque geralmente São no meu tempo fora Sabe E aí São jogos Que eu fico Concentrado Mas no jogo Interajo Pelo chat Como jogos Esporte Eu tenho medo Que esse jogo Ficasse lento No Master System Viu Antônio Tem o cogumelando Tem o Instagram Ô Henrique É cogumelando site O nosso Instagram Deixa eu botar o link Eu O pessoal Meu é o do Do cogumelando Eu Não sei se você quis dizer Algum Instagram Tipo o meu Que eu coloco Fotos minhas E tal Não tem Mas Tem O do cogumelando Então eu coloco As artes Os clips Vai Tá difícil Tá difícil Nessa fase aí Ele pegou Pegou pesado Já a lágrima Já vai escorrendo Pelo rosto Ah Leonardo Live Relembrar os tempos Saudosos Que eu pausava É verdade Lá pra 2012 Antes de ter câmera E microfone Mas eu tô muito Ferrado Se tá assim aqui Você já imaginou Nas outras fases Deve ter alguma Maracutaia Nesses movimentos Eu vou deixar disparar Ai que filha Que filha Que filha Editor de wikipeds Eu tenho perfil no linkedin Felizmente não tenho nada No linkedin Eu tenho Orkut Quem aí tem MSN Eu tô curioso Pra ver o que vai acontecer Antes Eu tô muito curioso Cara o MSN deixar de existir Foi uma maior cagada Que eles podiam fazer Porque eles poderiam pegar Pega fácil O lugar do Whatsapp Era só fazer uma versão Whatsapp Aí foram meter aquilo No Skype Skype Quem usa Skype Hoje em dia Pouquíssimas pessoas Pesado Pesado Igual uma jamanta Nossa Pesado Igual uma jamanta O Skype Misericórdia Horrível Pesado Chegamos no sapo Ainda não Chegamos no sapo Esse daí É o mais arrombado Vai embora O Skype tá lá Mas ninguém usa O pouca gente usa Essa porra É mais difícil Que o chefe Ah mas esse Ah jogo Ah você tá de sacanagem Tá de sacanagem jogo Você tá de sacanagem Com a minha cara Você tá de sacanagem Com a minha cara Aí o jogo Tá de sacanagem Genial Genial Que jogo safado Nossa o jogo Escapelou Agora Porra Porra Tempo tá acabando Tempo tá acabando Eu vou morrer Não Porra Caralho Vai me botar no começo Ah tá Ah tá Que doi Baira Ah 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 Porra, também? Fiz macaquice. Macacua! Que espada dele vai embora voando! Máááá! Mááááa! . ...noi se... E aí Mááááááá E aí Nossa, que isso Eu lembro dessa fase do Nintendinho cara E aí Epa, nossa Que trollada Que jogo sacana Que um jogo sacana Pô, tá acumulando os bichos. Nossa, agora tá super Master Seeds. Qual é aquele jogo que tinha um... Não era aquele Alex Kidd? Tô precisando de Kidd, dozela. O jogo tá rápido. Cara, que jogo safado. Nem tá espan... Né? Ô, Dragun. Nada demais, né? Só um pouquinho, né? Isso daqui. Vou platinar desgaia. Muito obrigado. Valeu pelo sub. Muito obrigado. Ajuda demais. Muito, muito obrigado. Ah, tomei. Puta lá, miséria. Amanhã te dar o videogame da tomada achando que tava pra explodir tudo, né? Dá, dá pra estourar. Vai estourar o som da TV. Que agradiente. Muito obrigado. Valeu desgaia. Obrigadão, cara. Pô. Ali tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Obrigado, meu avô, desgaia. Ah, não. Ah, blá blá blá. Blá 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 blá. Ó. Nem era pra roubar a ficha, né? Nosso jogo é pensado pra arrombar o jogador, cara. Impressionante. 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 Cara, eu já lembrei do jogo que era do bambuzal. Era Kung Fu Kid, cara. Puts. Kung Fu Kid, do Master System. Muito parecido. Ken Saden também. Tem bambuzal. É o Lima do Aço. Vamos lá, eu vou tentar zerar isso, cara. É só uma música no jogo todo ou eu que não estou mais sabendo separar a música? Isso. Virou um sapo cho... Nossa. Virou um sapo chole. Antonucci, virou. Virou um hack. Só hackeado. Também era o Psycho Fox. Virou um Psycho Fox, virou um jogo de corrida. Um jogo de nave, na realidade, né? Virou o SOS Lagoa Poluída. Acho que virou um de corrida também. É uma música só, não é? Não abandonaui. Não log subscriBI. Não vai desmai. Qualquer pes plus! Bar energia do Robinautista! É um negócio que 진co. E já tinha grande pressão. Boa né? Caralho, ele piscina, né? Tem que sair correndo, tem que sair vazado, cara, não pode parar. É o Rosário, como é que é o nome do Rosário mesmo? Caralho, isso daí eu tenho que sair pulando. Sempre, ali que deve estar o checkpoint, cara. Ali que deve estar o checkpoint. Síncope nervosa 2020. É uma espada. Caralho, eu vou ter que abaixar. Eu vou abaixando. Os 200 conto, o Dark Luke, ajuda do governo, gastando ajuda do governo. Japa Mala não é nome de pimenta? Ah não, a pimenta é ralapinho, né? É, não dá pra abaixar. É, não dá pra abaixar. É, não dá pra abaixar. Tem que se reconhecer uma genialidade nesse jogo. Os padrões dos inimigos são muito efetivos pra matar. Eles conseguem te acertar numa boa. Eles não estão de bobeira ali. Eles não estão de bobeira. Eles não estão de bobeira. Eles são feitos pra te ferrar, cara. É impressionante. Qual o número na tela, Olavo? Aliás, quantas fases esse jogo tem? Oito? Oito fases? Sete? Tudo é hit kill, Diniz. Exatamente isso é volta do começo. Isso aí é foda. O timer ali é tempo mesmo. Você acredita que o boneco ficou parado? Que o boneco parou de andar? Pô, os bichos estão espetando o Buda, cara. Olha a cara do Buda. Sem tempo, irmão. Que? Acho que essa porra era o último chefe no... No... No sistema de entretenimento Nintendo. Não entendo. Pega-no. 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 Opa, estamos chegando perto, hein. Começou a porra louquice. Juquinha desapareceu, Antônio. Começou a porra louquice. Mystic Negrifolt. Juquinha desapareceu, Antônio. Juquinha está louco. E daí é a propaganda de dia das crianças da Rene Olha, o jogo pensou em tudo cara, ele pensou em tudo pra te ferrar Oh meu deus Olha lá Oh meu deus do céu, ainda vou tomar game over nesse jogo Ainda vou tomar game over E aí 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 Porra! Tô aqui pagando salário pra dono de birosca Arcade? Arcade só em semana da zoeira mesmo, tem muitas trocas É o ganha-pão, né Josela? É o ganha-pão Vai comprar calcinha comestível pra amante Ainda não é mais nada Vai ter que ir embora Puxa, meia-puxa E aí Vai ter que ir embora Vai ter que ir embora Vai ter que ir embora Ou seja, vai ter que ir embora Ou seja, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com 30 fichas no arcade, no final do dia quem vai estar usando calcinha comestível sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, olha, isso daí é bem incrível pra época que o jogo saiu, viu? Ó, é bem legal isso. O som tem aquele eco de vinheta do rádio, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O jogo não é ruim não, né? O jogo não é ruim não, Oni hoje. Com ficha infinita, né? Agora é hora da verdade. Agora é hora da verdade. Será que esse jogo vai... Vai meter um game over? Se eu morrer na última fase? Esse é o maior medo de arcade que eu tenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Nossa, que bagunça Lucas Caps Um cabuquinho, isso aí, cabuquinho Como é que era o nome do cara mesmo? Era Kiyoshiro? Nossa, essas abelhas Ô Patrick, eu não zerei não O público achou melhor trocar o jogo Porque aquele tava muito parado, tava monótono Aí eu troquei Mas meu coração está com ele Quero continuar tentando Esse Kiyoshiro é um daqueles personagens que ninguém liga, né? Do Samurai Shandão, né? Ninguém liga pra ele, coitado Ele é bom de jogar, não é ruim não Ele apareceu em algum outro ou só no primeiro? Caraca, ele me jogou uma gaiola Essas cults incriminantes aí, hein? E aí, tio do Sam? Voltaremos, inclusive, na quarta com o Dust, né? Pra zerar até zerar E Final Fantasy VII, The Make Nossa, eu tenho uma raiva Desse, desse doifor Já saiu esse Samurai Shandão novo, Patriniere? Caraca, Dinizu Deve ter torneio Vai sair pra PC Eu lembro que ele tava bem bonito Eu vi... Eu não sabia que tinha lançado já Nossa, o bicho Tomei-lhe um... Nossa, o Basta, eu adoro Basta É aquele que tem um Shuriken Um Fuma Shuriken, não é? Aqueles gigantes Nossa, cara É muito rápido Nossa, cara, é muito rápido Basta, né? Completamente espirocado Abraçando o espírito da esposa morta Muito foda Muito foda ele Oi, horário A gente jogou o Jesus RPG hoje Foi o primeiro jogo de hoje A gente jogou Mas amanhã tem o Zico Soccer, né? No protocolo E amanhã é o último dia da semana da zoeira Ai, filho da... Bora lá, Goku Goku bootleg Não é ruim, não, o Switch Z Só que eu já zerei a versão de Nintendo, né? Mas esse daí, ele é bem apelativo Porque você toma um hit e morre Mas o padrão dos inimigos pra te matar É muito bem feito É muito bom Eu tenho que tirar o chapéu pro padrão São padrões realmente que, assim Parecem que foram testados em exaustão Eles sabem o que o jogador vai fazer E conseguem tirar o jogador de órbita, cara Impressionante É tudo rápido, né? Nossa, esse saco maldito Esse saco é muito arrombado Ele vira Ele tá de costas Você acha que ele não vai te ver Ele vira pra trás Eu ainda não vi isso, ô Dragão Quando ele morre, ele fica igual ao Goku Vou prestar atenção nisso Já Quem aí, pessoal aí Que tá assistindo sem conta Obrigado pela audiência Obrigado quem tá assistindo com a conta também Se quiser, cria a conta Vem conversar com a gente Entra no nosso grupo do Facebook Cogumelando No Facebook Um grupo Nesses grupos do Facebook Temos o Discord também Discord.vg Barra Cogumelando Vou pedir pra algum viúr Botar um link aí na tela, por favor Tá assistindo sem conta, ô Hellclaw? Será? Sentindo esse capeslock? Opa Ele tá usando a mulher de escudo A princesa marcou Ele tá usando a princesa Escudo de pedra Tu não me põe no começo da fase não, jogo Obrigado Acabou? Ih Ih Não era a última fase Você Você trapou o mago Macho Caralho, eu matei ele, cara Moleque Moleque, tu não me dá game over Pelo amor de Deus Por favor, tenha Continue Nossa senhora Arcade Arcade é sempre uma aventura Um Out Later Eu tinha matado ele cara, matei e morri, foi igual com o Ganon. Ó o Matt King aí, tudo igual o Matt King! Eu fiquei com medo, o cabelinho dele pulando pra cima. Tô dando mole cara. Tchau! 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 Tudo jóia Matt King, tamo no último chefe, segunda vez que eu mato esse arrombado ele me mata junto. Tchau! 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 Meu coração agora está isquêmico. Cara, que jogo safado, cara. Que jogo safado. 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 Deve ter um padrão no checkpoint. Deve ter um padrão no checkpoint. Cadê que ele pegou a espada? Agora, é um conceito. É um conceito muito legal. Eles terem colocado um chefe. Que... Que se mescla com a fase. Você vai enfrentando ele parcelado. Porra, legal. Eu gostei. Esse jogo tem conceitos muito bons. Porra. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Prematuro. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Esse jogo eu chuto que seja de o que? 87? 88? Já era um momento em que jogos de arcade. Que estavam mais... Eram melhores. Eu acho que 87. Ele ainda é mal feito não, cara. 86? Nossa. Esse jogo é de vanguarda total. Nossa. Teve gente do Metal Slug. Esse jogo é bem feito, cara. 86? Isso é incrível. 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 Se ser de 86, isso é fantástico. Sério mesmo. Se é sacanagem. Se é sacanagem. O que? O que? Você viu que tem um Naruto ali em cima do telhado? O que? O que? O que? O que? O que? Será que ele não alcança ali no canto? Ali que você falou? Ou... Talvez correr seja uma boa ideia mesmo, hein? Também correr. E aí, John. Tudo bom? Ah, é verdade, né? A Irene, ela chegou a fazer... Aquele Undercover Cops que teve muita gente do Metal Slug lá. Aí a SNK, pelo visto, raspou o tacho, né? Levou geral. Da empresa. Au! Esse jogo tem cara de Konami também, um pouquinho. Tem cara de Konami. Esse jogo é da Irene? Eu não sabia, não. O que? Caraca. Pô, por favor, tem um checkpoint, John. Na moral, quebra esse galho pra mim, meu. Puta que... Au! Puta que... O maluco virou o Raidin. Au! Chega de surpresa. Deixa eu ver aqui um videozinho aqui. O que que vai me aguardar pela frente? Cara, chega de surpresa. Agora... Se é um checkpoint aqui... Se é um checkpoint aqui... Porra! Vamos ver. O cara passa voado. Aí vem essa sessão. Caraca, você tem que lutar com ele. Quando você vence ele na nuvem, tem mais um outro... Tem outra sessão. Caraca. Outra sessão. Sem checkpoint, sem nada, pelo visto. Aí tem uma rumo de inimigo... Meu Deus! Aí tem o mesmo padrão da primeira parte. Aí tem o mesmo padrão da primeira parte. E aí eu acho que ao final eu não tomei spoiler. Eu to fugindo de surpresa, cara. Mas ainda tem fase pra cacete pela frente, cara. E eu quero mijar. Eu quero mijar. Eu to dando molho. É pra ficar pra lá. Pera aí, vamo focar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa parte é a mais difícil. É a coisa mais infernal, cara. Fugir dessas bolas... A parte mais difícil... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho. Cara... Essa semana está sendo dedicada a chefes finais que trazem o jogo. Cara, aquela parte ali é escondíssima. É doideira. Não faz sentido. O negócio é super rápido. Tu não consegue fugir. Tu não tem tempo de reação. Eu que me considero que tem um... Uma resposta rápida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Qual o padrão dessas paradas, hein, cara? De pouquinho em pouquinho ele tá avançando. Tchau, tchau. 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 Caralho, perdi o rebolar total. Atravessei a nuvem. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Isso é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 É? O que 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 é?